Música Estivemos na aldeia Sapucaia do Bracuí, em Angra dos Reis, e foi uma bênção. Com a ajuda de Deus e dos irmãos, conseguimos distribuir mais de 200 cobertores, agasalhos e roupas. Também foram distribuídas mais de 600 refeições em um almoço abençoado dentro da aldeia. Também distribuímos mais de 70 cestas básicas para as famílias, mais de 100 latas de mucilom para as crianças. Também os adolescentes e as crianças receberam mais de 200 kits de biscoitos e saíram muito satisfeitos. A palavra do Senhor foi ministrada, diversos indígenas receberam orações e a palavra penetrou dentro do seu coração. É a ADS cumprindo o índio do Senhor, levando o material, mas também levando o espiritual. amém. Música A CIDADE NO BRASIL Missões se faz com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que abençoam e com os pés dos que vão. Por isso que a Palavra do Senhor nos diz lá em Romanos capítulo de número 10. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação? O dia que é sempre Jesus, a minha vida se transformou. Missões, prioridades de Deus. Missões, compromisso nosso. Deus te abençoe. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no Youtube. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. A sua família é um projeto de Deus. Deus abençoe a sua família.